E aí minha rapaziada, como é que vocês estão, cara? Tranquilo? Hoje eu irei mostrar pra vocês um cantor que vem surgindo aí na Bahia e que está fazendo grande sucesso e tem um sonho de chegar a mais um sucesso ainda, que é Jackson Menezes. Hoje eu vou falar um pouco dele, é um cantor que está surgindo e que tem uma voz muito top e que com o dia ainda vocês vão ver muito falar dele aqui nesse canal. Gente, ele tem um sonho também de ir no programa do Rodrigo Faro. Eu quero que vocês compartilhem esse vídeo pra esse vídeo chegar ao máximo de pessoas pra que ele realize o seu sonho. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Opa, 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 vem comigo rapaziada que hoje vocês vão conhecer mais uma voz que vem da Bahia e que está começando a fazer sucesso em alguns lugares. Jackson Menezes vem de Santo Antônio de Jesus, mais conhecido como o Terror da Rochadeira ou o Estouradinho. Terror da Rochadeira e Estouradinho foi os seus fãs que lhe deram, devido que Jackson canta a rocha e a rochadeira em seus shows. Que vem de uma família humilde e sonha um dia viver da música e dar uma vida melhor pra sua mãe. Jackson ressalta que muitas das vezes vem sofrendo preconceito e humilhação por ele estar indo em busca de seus sonhos. Jackson ainda fala que seu maior sonho ainda é um dia apresentar no programa do Rodrigo Faro. É por isso que eu venho aqui humildemente pedir a cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo que compartilhe esse vídeo pra ele chegar ao máximo de pessoas pra Jackson um dia realizar o seu sonho. E como todo cantor que vem de baixo, tem o sonho de chegar a um grande sucesso. E as vezes seus sonhos são tão grandes que as vezes acabam caindo em golpe. E com Jackson não foi diferente. Recentemente ele levou um golpe de uma mulher de nome Flávia, onde ela se dizia empresária da Conde Zila. E ele depositou uma certa quantia em dinheiro e essa mulher desapareceu sem lhe dar satisfação. Pois é minha rapaziada, aqui fica a minha alerta pra vocês aí pra não cair em golpes tipo esse que o Jackson levou, porque tem muita gente esperta aí nesse mundo. Ainda mais essa galera do DDD11. Jackson também agradece muito a seu empresário Messias, que muitas das vezes vem lhe colocando pra ele cantar em algumas casas de shows e alguns eventos. Rapaziada, segue Jackson lá no Instagram dele. Eu vou deixar aparecendo aqui na telinha. Caso você queira contratá-lo pra ele fazer algum show em sua cidade, cantar em um aniversário, em algum barzinho, é só chamar que ele vai atender você, beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Querida Carta Pois é, Jackson Menezes canta demais. Vamos ver a força que tem esse canal. Eu quero ver todo mundo indo lá no canal de Jackson Menezes e falar que veio pelo canal Emerson Isley. Eu vou deixar o link na descrição e também eu vou deixar o link do canal dele fixado no primeiro comentário pra você ir lá e poder conferir. Também eu vou deixar as redes sociais dele aparecendo aqui na telinha pra vocês também ir lá e começar a seguir ele, beleza? Então, gente, esse foi um pouco do vídeo falando sobre Jackson Menezes. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá o like, se inscreva no canal, ative as notificações e vá lá no canal de Jackson Menezes. Tamo junto, rapaziada. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.